Ricardo, conto-te aqui um bocadinho a história do hotel Fernando Estrela. Portanto, o Lisboa Pessoa Hotel abriu a 15 de setembro de 2016. É um hotel que, à data, é o último hotel do grupo Lux Hotels. É que o hotel não... Ah, peço desculpa, peço desculpa. Quer que eu repita? Sim. Portanto, o Lisboa Pessoa Hotel abriu portas no dia 15 de setembro de 2016. Ao dia de hoje é ainda a última unidade aberta do grupo Lux Hotels. Portanto, é um hotel que, também ao dia de hoje, ainda continua a ser ímpar na cidade. Isto porquê? É um hotel que reúne uma panóplia de serviços que, com esta localização, não existe outro concorrente. Felizmente para nós, até o momento. Portanto, é um hotel que reúne 75 quartos, tipologias de certa forma idênticas, mas que destacar 4 quartos com vista para a cidade, com terraço privado. A partir daí são quartos com tipologias muito idênticas, um pouco maiores, mais pequenos, familiares ou não. Depois, um hotel com um spa no primeiro piso, portanto, com piscina, com banho turco, com sauna, jacuzzi, uma sala fitness, duas salas de tratamento. Depois, também, no piso zero, no qual nos encontramos, na biblioteca, sítio exatamente onde nós estamos. Duas salas de reunião, que dá aqui uma grande polivalência em termos de inventos. Três pisos de garagem. E, para finalizar, no quinto piso, tem o restaurante com vista panorâmica, o nosso mensagem. É uma grande mais-valia, se calhar, para quem vem e quer conhecer a cidade de Lisboa, estar num centro, este é o centro de ouro da cidade de Lisboa, não é? Verdadeiramente, sim. Basicamente, nós, com uma experiência adquirida da unidade que existe exatamente em frente ao Lisboa Pessoa Hotel, já tínhamos, que é o cliente, quem nos visita, pontua excelentíssimamente bem a localização. Portanto, a localização é sempre a característica mais bem elogiada da nossa unidade. E, a partir daí, sim, exatamente. Portanto, os clientes escolhem uma soberba localização e, depois, um excelente hotel para usufruir a sua estadia. Porque, à data de hoje, aquilo que nós sabemos é que o hotel, apesar de estar num sítio fantástico, apesar de ter todo este conjunto de serviços, quem visita Lisboa, portanto, não é um cliente com um perfil de resort, digamos assim. Portanto, a pessoa vem para Lisboa para descobrir Lisboa e, portanto, cedo deixa o hotel e, tarde, regressa ao hotel. E, portanto, é algo que os clientes acabam por valorizar, porque quem acaba por ter uma estadia, quando são curtas, não permite, mas com uma estadia considerável de alguns dias, as pessoas acabam por usufruir exatamente deste serviço todo. Portanto, conseguem, num dia, se calhar, usufruir mais do spa, no outro dia, são capazes de visitar o nosso restaurante e, a partir daqui, conseguem usufruir muito mais dos nossos serviços e ficarem conscientes de que, de facto, é um hotel que reúne muito boas condições para uma estadia em Lisboa. Sim, o tema, o tema Fernando Pessoa. Acaba por ser... Acaba por ser... Sim, vamos, vamos então para o... Para o Fernando Pessoa. Estamos também... O hotel está localizado também numa zona muito cultural, que era o escritório, ou era a casa? Casa, casa. Ele morou aqui perto. Sim, sim. Ele morou. Morou, morou. Sim, 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 sim. Portanto, isto também... O próprio hotel tem uma empresa muito cultural lá. É verdade, é verdade. Portanto, o hotel chamar-se Lisboa Pessoa Hotel não é por acaso. Portanto, o edifício que acabou por albergar o hotel já tinha o nome de Pessoa. Historicamente, há influências e há um motivo para isso acontecer. E, a partir daqui, trabalha-se todo um hotel literário à volta do tema Fernando Pessoa. Portanto, cada um dos nossos pisos está decorado de acordo com o heterónimo de Fernando Pessoa. Esta biblioteca chama-se Sala Bernardo Soares, um heterónimo de Fernando Pessoa. As salas de reunião também têm os nomes, mas aí repetidos, dos pisos que nós temos. O Mensagem, portanto, o nosso restaurante Mensagem, única obra publicada em vida pelo Fernando Pessoa. E, a partir daqui, existe, portanto, todo um trabalhar, e mais recente, com um consultor que nós temos ligado diretamente com o Fernando Pessoa. Que, portanto, trabalha na sua obra. É o seu dia-a-dia, é trabalhar a obra. E, a partir daí, estamos a trabalhar para o nosso cliente e para o público em geral o tema Fernando Pessoa. com organização de eventos abertos ao público, com alguns mimos para o nosso cliente, como é o caso de visitas guiadas todas as sextas-feiras pela cidade, em que fazem um percurso pessoano. Portanto, seria fácil em Lisboa existir um hotel Pessoa. Porque foram muitas as moradas onde ele esteve, foram muitos os sítios que ele frequentou. Felizmente para nós, este é o único dedicado por inteiro a Fernando Pessoa. E aí, culturalmente, temos uma grande vantagem. Porque desde o último aniversário do hotel, desde o último 15 de setembro de 2018, encetámos contactos já com várias entidades e várias organizações. E temos vindo a desenvolver todo este tema, em que mais e melhores novidades virão em breve. E, portanto, 2019 será um ano de afirmação do Lisboa Pessoa Hotel no contexto cultural da cidade. Ok. Podia ser interessante falar um bocadinho do papel. Não é só pessoa para fora, mas é pessoa também para dentro. Ou seja, na parte da formação que nós estamos a dar. Está bem, está bem. Posso continuar? O próprio estado também bebe e vai mover do universo Pessoa, não é? É, exatamente. Portanto, nós, aquilo que pretendemos e aquilo que sabemos é que acabam por surgir pessoas entendidas ou simplesmente curiosos, ou simplesmente a pergunta porquê Lisboa Pessoa. E aquilo que acabou por acontecer foi, juntamente com o nosso consultor de Fernando Pessoa, encetámos formações internas para o nosso staff, para as pessoas saberem um pouco de Fernando Pessoa. Porque todo o conhecimento que nós temos de Fernando Pessoa, ao qual me incluo, é meramente escolar. E, portanto, aquilo que aprendemos na escola, digamos assim, é muito pouco e muito vago para aquilo que verdadeiramente significa Fernando Pessoa e a obra de Fernando Pessoa. E para haver aqui um pouco da consciência, obviamente sabemos que é uma temática muito vaga, tem conteúdos imensos, mas para as pessoas saberem o dia em que nasceu, o dia em que morreu, a sua paixão, o porquê de ser Lisboa Pessoa Hotel, as cores que nós temos nos espaços, cores neutras, o entabuado do teto a remontar à época, o pormenor das portas, portanto, muitos pormenores. E aí lá está, não só o cliente ter noção disso, porque depois dentro do quarto encontra muita dessa informação, mas o nosso próprio staff ter essa informação para sempre que questionado, por interesse, por diversas razões, também estar informado do que é que é e de quem é o Fernando Pessoa e a obra de Fernando Pessoa. Vocês têm algum quarto privado que estejam depois a filmar? Estamos cheios. Estamos cheios. Estamos cheios.